Música Ministro de Justiça, Sérgio Arnaio Jatete, Tempo Bada, Ministro de Justiça, Sérgio Arnaio Jatete, Tempo Bada, Sérgio Arnaio Jatete, Tempo Bada, Ministro de Justiça, Sérgio Arnaio Jatete, Tempo Bada, Médio Jatete, Tempo Bada, Ministro de Justiça, Sérgio Arnaio Jatete, Tempo Bada, spento em todo momento em todos assignment minutos. Se nós nosoramos sobre estudos de Portugal, nós nosamos na faculdade de Direito, nós nosamos na secundária, nós nosamos na Universidade e na faculdade de Direito. Quando ele é candidato, ele está logo, por volta de 48 pessoas, ele acompanha, o concorrente logo com ele, ele participa. Ele prepara para o longo prazo. Ele recebeu a faculdade de Direito, ele recebeu a Universidade de Sira, ele recebeu a cooperação. Ele recebeu a coordenadora de política de reforma, a assessora de política de reforma. Ele recebeu a coordenação da Universidade de Sira e Portugal, e o processo de recrutamento, ele recebeu a fase final, e a publicação de Takaona. Ele recebeu a publicação de Takaona, e ele recebeu a partir de Portugal, ele recebeu a Universidade de Sira, e ele recebeu a licenciatura da faculdade de Direito, e ele recebeu a Direito de Sira. E ele recebeu a política de formação de Sira e Portugal, e ele recebeu o conhecimento de Takaona, tanto de teórica e jurídica, no mundo, e a língua portuguesa, para que ele recebeu a solução para o problema, e ele recebeu a sociedade timorais. Antes, nem presidente do Tribunal Recurso, Deolindo dos Santos, na juíza administradora Edith Palmeira Moss, preocupa o caso crime, quase ato sua rece independente, tamo problema menos recurso humano. A Gina Lola, Jacinto Fouca, Giamen.